Era a semana da pátria, eu estava na grade da cela, que dava para um corredor. Em frente ao corredor, havia uma sala, uma porta com bastante madeira na frente, que estavam torturando um preso, e nunca soube a identidade desse preso. Com o tapume de madeira, a porta deixava passar o som, os policiais que estavam torturando colocaram o rádio a todo volume. Começou a hora da pátria. Eu ouvi, e às vezes ainda ouço, os gritos de dor de um torturado ao som da música do hino nacional. E isso eu vou repetir. Foi uma sensação estranha. Um companheiro sendo torturado na cela, ao som do hino nacional, tocado durante a hora da pátria. Eu só tive um pensamento naquela hora, estava meio atordoado. Eu pensei assim, eu devo sair daqui vivo para contar esses fatos. Creio que fiquei preso 21 dias, oficialmente detido para a deniguação. Fui demitido da escola que eu adicionava em minha mão há alguns anos. Impressionado e fui demitido do Banco do Estado de São Paulo, que na época tinha um salário melhor que o Banco do Brasil. Mas não tem nada importante, eu tomo a referência. Estou um pouco me importando do salário do Banco do Estado de São Paulo. Eu tinha quase 10 anos e perdi a minha instabilidade. Agora, fora do programa, meses depois, como eu estava sendo muito seguido, nós estávamos sendo muito seguidos e perseguidos em Porto Alegre, eu tenho 102 empregos, eu resolvi por conta própria, sem nenhuma ajuda, discutir com a minha mulher, pegamos, na época nós tínhamos seis filhos, pequenos, e disse, vamos para o Chile, que lá está havendo um processo democrático. Vamos viver no Chile. Embarcamos, repito, por conta própria, fomos para o Chile, vivemos lá numa vila operária, durante alguns anos, etc., etc., não vou falar de atividade política lá, mas assistimos o golpe militar, que foi terrível. Posteriormente, e resumindo, viajamos para Cuba, o governo Juan se interessou em receber a nossa família, e as vão para Cuba, ficamos lá cinco anos em Cuba. De Cuba, eu recebi uma proposta das Nações Unidas para trabalhar na PNUD, nas Nações Unidas, que foi para a Inepsal, um país pequenininho que hoje, segundo o demanda diplomatica desse mês, está dominado pelo... pelo... pelo tráfico, pelo... Bom, em minha missão, tive o desprazer de assistir um golpe militar. Portanto, três volpes militares da minha vida, eu mereceria o céu se o céu existisse. Muito obrigado.